Identifica as interseções com os eixos dos x e dos y na reta y igual a 3x menos 9. Representa graficamente a reta. A interseção com o eixo dos x, vou abreviar para int x, é o ponto em que a reta intercepta com o eixo dos x. Não se esqueçam, o eixo horizontal é o eixo dos x. Quando uma reta intercepta com o eixo dos x, o que sabemos há cerca das suas coordenadas? O valor de x pode ser qualquer um, mas o valor de y terá de ser zero. Se o ponto estiver sobre o eixo dos x, significa que não se deslocou no sentido y, significa que y é zero. Então, isto significa que y é zero. Temos de determinar o valor de x definido por esta relação, quando y é igual a zero. Do mesmo modo, quando falamos em interseção com o eixo dos y, vou fazer aqui embaixo. O que significa isto? Interseção com o eixo dos y, significa que este é o eixo dos y no sentido vertical. A interseção com o eixo dos y é o ponto em que a reta intercepta com o eixo dos y. Neste caso, estando sobre o eixo dos y, o valor de y pode ser qualquer um, dependendo do ponto de interseção com o eixo dos y, mas sabemos que não houve deslocamento para a direita ou para a esquerda. Sabemos que o valor de x é zero na interseção com o eixo dos y. Aqui, o valor de x será zero. Para determinarmos o ponto, só temos de encontrar o valor de y correspondente, definido por esta relação, ou por esta equação. Comecemos pela primeira. A interseção com o eixo dos x ocorre quando y é igual a zero. Então, vamos assumir que y é igual a zero e calcular o x. Então, zero é igual a 3x menos 9. Podemos adicionar 9 a ambos os lados desta equação para isolar o termo de x. e ficamos com 9 é igual a 3x. Estes cancelam-se. Dividimos ambos os lados por 3. Dividimos ambos os lados por 3 e dá 3 igual a x ou x igual a 3. Então, o ponto y é igual a zero. x igual a 3 está na reta. Vou pôr por ordem. A coordenada de x vem sempre em primeiro lugar. 3, zero. Aqui é a origem. 1, 2, 3. É aqui. Este é o ponto 3, zero. Este ponto é a interseção do eixo dos x. Não se esqueçam. Este ponto está sobre o eixo dos x, mas o valor de y é zero. Não houve deslocamento para cima ou para baixo. Quando pensamos na interseção com o eixo dos x, significa que o valor de y é zero. Portanto, temos de calcular o valor de x. Agora, fazemos o oposto. Para a interseção com o eixo dos y. Na interseção com o eixo dos y, o ponto está sobre esta reta. Por isso, o valor de x tem de ser zero. Então, temos de ver qual é o valor de y quando x é zero. Vou usar o cor de rosa. y é igual a 3 vezes... x agora é zero. 3 vezes zero, menos 9. 3 vezes zero é zero. Zero menos 9 é igual a menos 9. Então, temos o ponto zero menos 9. Quando x é zero, deixemos 9 unidades para chegar a y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ponto zero menos 9 é aqui. Reparem, está sobre o eixo dos y. Por isso, é que é a interseção com o eixo dos y. E o valor de x é zero. Não houve movimento para a esquerda ou para a direita. Para traçar uma reta, só precisamos de dois pontos. Portanto, já podemos fazer o gráfico. Só temos de ligar estes pontos. Ficará qualquer coisa deste género. A reta ficará mais ou menos... Não tenho uma boa ferramenta para fazer estas retas. Por isso, vou tentar desenhá-la como deve ser. A reta vai ficar mais ou menos assim. E continua, continua. Fazemos uma reta direita. Continua assim. Continua. E podia prolongá-la eternamente neste sentido. A minha reta não ficou nada direita. Mas acho que perceberam a ideia. Continua neste sentido e neste. Não tenho uma régua boa para desenhar a reta. Mas já está. Continua. 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 Continua.